Eu sei que você vai dizer que esse restaurante é muito caro, mas eu consegui uma permuta lá na fundação. Tá, tudo bem, Bárbara. O que foi? Tá nervoso? É, um pouco. Eu tive um dia difícil hoje. E aí, Paco, eu também tive. Fui lá ver o buffet da nossa festa de casamento. Eu tava pensando numa coisa assim pra umas cem pessoas, mais ou menos, ao mínimo, você não acha? Bárbara, eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer. Eu também tenho uma coisa muito importante pra te dizer, meu amor. Mais importante do que é que você tem pra me contar. Eu duvido muito. Então quem conta primeiro? Eu ou você? Você. Eu tô esperando um filho seu. E aí, não tá feliz? A gente vai ser papai e mamãe. Você tem certeza? Tenho, absoluta. Primeiro eu fiz aquele exame de farmácia e deu positivo. Depois eu fui no ginecologista e ele confirmou. Nosso filhote já tá aqui, Paco. Mas é melhor você fazer um exame amanhã. Pode ser que o ginecologista tenha se enganado. Não, imagina, meu amor. É impossível. Você sabe que eu até já... Já sinto nosso filhote aqui na minha barriga. Não quer pôr amor? Tá sentindo? Não tô sentindo nada. Eu preferia que fosse menino. Não, mas se for menina, tudo bem. Até porque eu tenho certeza que o próximo vai ser menino mesmo. Bárbara, isso tudo... Isso tudo é muito repentino pra mim. Eu preciso... Eu pedi um champanhe. Olha, eu sei que é caro, mas o caseu merece. Ah, Paco, esse é o momento mais feliz da minha vida. Você sabe que eu sempre quis ser mãe, não sabe? Eu, você, essa criança, é tudo que eu sempre sonhei, meu amor. Mas o que você tinha pra me dizer antes? Sei lá. Esqueci. Obrigada. Você não vai comer? Perdi a fome. Então vamos fazer um brinde. Um brinde ao novo habitante desse planeta. Se for menina, podia se chamar Sílvia. Sílvia é uma homenagem à sua mãe. Não, se for menina, Afonso. Por que não, Afonso? Acho que seu pai ia ficar contente, não? Eu só não quero com meu filho. Se chame Afonso, tá ok? Ai, Paco, você e essa tua implicância sempre com teu pai, coitado. Bom, faz como você quiser, Bárbara. Pra mim, tanto faz. Pode escolher o nome que você quiser. Por que você tá assim, tão agressivo comigo? Mas, Deus do céu, era pra você estar feliz. Você vai ter um filho. Desculpa, desculpa, Bárbara. É que você me pegou de surpresa. Desculpa. Eu entendo esse teu jeito perturbado, vai. Eu sei que eu te dei uma notícia muito forte. Isso implica numa mudança imediata de vida pra você. É que às vezes a gente não tá preparado pra ser feliz, meu amor. Você pode ter certeza que eu vou te dar todo apoio na criação dessa criança? Ah, é claro que você vai. Até porque você vai estar do meu lado o tempo todo. Juntinho de mim. Juntinho do seu filhote. Vai. Ué, por que você tá me deixando aqui no meu apartamento? A gente não vai pra sua casa? Não, desculpa, Bárbara. Eu tô cansada. Eu preciso dormir amanhã quase cedo pra trabalhar. Não, tá certo. Eu entendo você, tudo bem. Mas olha, eu tenho certeza que você não vai conseguir pegar um sono fácil. Você já imaginou esse pimpolho pulando assim no seu colo o tempo todo? Eu tô feliz, Parco. Eu tô muito feliz mesmo. Que bom. Minha vida. 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 Minha vida.